Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ediland Soares e você está no maior canal de segurança privada do mundo. Estamos aqui mais uma vez reunido, eu e meu amigo Boixá. E aí, Boixá, beleza pura? E aí, rapaziada? E aí, Ediland? Qual é o assunto de hoje, Boixá? Posto mal-assombrado. Posto mal-assombrado? Você acredita nisso, Boixá? Rapaz, eu acredito, cara. Sério? Você não acha que é conversa fiada, não? Já passei por umas aí que não tem como dizer que não existe, não, cara. Cara, a gente busca pensamentos racionais para racionalizar as coisas, mas é meio complicado, né? Vou falar para você, eu não acreditava nessas coisas. Não acreditava até eu sentir na pele e ver. Sabe aquele negócio de São Tomé? Só acredita vendo? Eu fui assim, cara. Só acreditei vendo e eu vi. Mas logo, logo a gente conta. E aí, você tem alguma experiência aí que você possa compartilhar com a gente aí? Cara, eu tenho experiência, sim, que aconteceu comigo, mas eu queria compartilhar uma engraçada antes. É bizarra? É bizarra. É que não conta. É bizarra. Se passou com um inspetor, cara. O inspetor, eu conheço. O inspetor, eu conheço. Conheço, conheço o posto, sabe quem é, tudo certo. Só não vamos falar o nome por causa do amigo, né? Do Enegrim, mais amigo. Mas onde que era o posto, assim? Não precisa falar o nome, mas... Lá na rodovia do contorno, do lado do cemitério... Do lado do cemitério. Do lado do cemitério municipal de Cariacica. Caramba, cara. Então, boca aberta, fazer a ronda motorizada e tinha... Só para fazer um brief aqui, esse cemitério é aquele que a barreira caía lá e os corpos ficavam ali, os ossos, né? Essa barreira caiu, os crânios rolaram. Isso. E os ossos rolaram, cara, que absurdo, cara. E o posto era vizinho ali. E o posto era parede e meia, beijo. Caraca. E a gente ficava no nível superior e a gente ficava vendo a catacumba, assim. Não precisa não acreditar para você não ter medo. Já era o suficiente, né? Já era o suficiente. E esse cara passava próximo a esse muro, fazendo a ronda, e ele ouvia barulho de animal silvestre, gato, tatu, cobra, cachorro. E ele começou a comentar. E comentava com um, comentava com outro. E ele chegou a ver alguma coisa lá mesmo? E ele disse que viu. E ele disse que viu. Que ele disse que tinha a espiritualidade aflorada e que ele tentou... Sensitivo ele, né? É. Que ele tentou seguir, que ele tentou ir atrás, que não conseguiu acompanhar. E aí as pessoas, né? Vamos ver se esse cara é corajoso mesmo. E aí a gente recebeu uma ordem... Como assim? Estava fazendo um teste com ele? É. Os caras do pátio, os operacionais dessa empresa... Pô, segurando... Vigilantes? Não. Ah, os piões lá, os manobrinhos. Ah, os manobrinhos lá. Falaram assim, esse cara é o bonzão mesmo, né? Brabão, o tacoboy. Altamente operacional. O cara já deu a fita que estava com medo. Que tinha visto coisa estranha. Que ficava bolado de passar na beira do cemitério. E realmente era muito feia aquela subida. Muito escuro. E aí, cara... A gente recebeu uma ordem de apertar o procedimento. E ele era assim... O 880. Não tinha flexibilização. Não tinha conversa, né? Tinha conversa. E aí ele começou a apertar os caras. E os caras começaram a ficar putos. E aí armaram uma pra ele. O quê? Foi armado? Foi armado. Aquela história lá da... Era uma brincadeira? Era uma brincadeira. Não foi assombração não. Quais? Foi o motivo de ele sair do posto. Quais mataram ele. Eu achava que aquilo era verdade, cara. Não, era uma brincadeira. Ele saiu do posto sem saber que era uma brincadeira. De tão assustado que ele ficou e ficou... Até hoje eu achava que aquilo tinha sido verdade. Quando ele chegou na base, falaram pra ele que era brincadeira. Ele não acreditou. Ele acreditou que tinha sido... Não, eu não caí nessa, não. Não, é verdade. Não, eu estou passando aí. Ele preferiu falar que não caiu nessa. Não, não. Foi verdade. Foi verdade. O que que os caras fizeram? Tinha uma subida. Um muro de cemitério assim. Isso aí ia subindo. E, na hora, você ficava mais alto que o nível do muro. Nessa subida, devia ter uns 80, 100 metros de comprimento. No meio dela, tinha um portão, só que estava aberto. Os caras pegaram um macacão. Fizeram uma cruzeta de pau, vestiram no macacão. Caraca, velho. Botaram uma capa de chuva amarela. Peão tem que fazer, né, velho? E o cheiro aquele trem. Amarraram a corda de um lado, do outro, do outro. E botou ele deitado no canto. Aí... Eu estou tentando imaginar a cena. E aí, o peão deu a volta para o fora. Foi lá no poço do vigilante, lá em cima. Peão tem mãe não, velho. O famoso P11. Aí o P11. Pô, estou precisando ir lá não sei aonde. Se assim, eu preciso da chave. E essa chave fica com o espetor. E lá vem ele na matinha. O cara... Na hora que ele está subindo a ladeira de lá. Puxar a corda, o espantalho correu para o meio da pista. E balançou. Igual o bonequinho do povo. Esse cara caiu da moto, largou a moto ligada, engrenada. E saiu correndo. Até hoje não acharam ele. E chegou lá na portaria chorando. Para. Ele chegou chorando. Não, ele não chorava não. Ele chorou. 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 Chegou se jogando no chão. Ele está assistindo, hein? Não tem problema. Eu gosto muito de você, meu parceiro. Você sabe disso. É, está contando um fato. Não, não é mentira. Eu não estou mentindo. Está contando um fato. E aí ele chegou se jogando no chão. Os vigilantes. O que aconteceu? O que aconteceu? Porque a equipe de segurança não sabia. E aí... Aí tinha a gerenciadora de risco. Ele não que não sou o quê. Porque o demônio me cercou. E o demônio me cercou. E viram a situação do cara. Pegaram a arma dele. Que ele estava transtornado. E levaram ele para a sala. Deram água com açúcar. E calma, calma. E para ir lá ver a moto. Que estava ligada, engrenada. Aí o cara teve que criar coragem. Botou os vigilantes no carro e foi lá. Ninguém queria ir, né? Ninguém queria ir. Porque os vigilantes não sabiam, né? Querem saber os piões, não é isso? Só os piões. Os piões entraram na Kombi e sumiram lá para... E aí, rapaz? Como os vigilantes sabiam de nada? Foram lá, pegaram a moto, saíram vazar de lá, fecharam o portão. E ficou proibido passar por ali. Aí me ligaram em casa para me ir render ele. Que ele estava sem condições de continuar de tirar o serviço. E eu tirei o serviço do cara. Você tirou no lugar dele. E aí, quando os caras estavam saindo, os caras chegaram rindo na Kombi. Aquele medroso, aquele não sei o quê, aquele não sei o quê. Então, foi por quê? Porque ele falou demais. E até hoje ele acha que é verdade. E até hoje ele acha que é verdade. E que aconteceu aquilo com ele. E quando você passou na frente lá de onde ocorreu? A minha espinha gelou. Gelou, né? Bicho, é muito feio, cara. Não, do lado do cemitério. O cemitério é direito. Uma mata à esquerda. Você só pode ir para frente subindo ou voltando. É mais fácil você ir para frente. Se você for para frente e você está subindo, o bicho te pega. Se você voltar, é longe de tudo. Você vai fazer o quê? Caraca, cara. É muito assustador ali, cara. É, nesse fato aí, teve uma cena realmente de poço mal-assombrado. Mas lá era mal-assombrado. Você acredita nisso? Eu acredito, cara. Eu vivi uma situação lá muito assustadora. Agora conta a situação verídica. Aconteceu comigo mesmo, comigo e com a minha equipe e isso foi gravado pelas câmeras de segurança e isso foi mandado para São Paulo para analisar o que que possa ter acontecido. E o que que era? Apareceu nas imagens. Eu não sei o que que foi. Mas você viu nas imagens ou você viu e foi ver nas imagens? Então, quem viu foi o operador de monitoramento que passava para a gente pelo rádio e a gente não via e só ele via. Eu pensei, esse cara está dormindo, está torando, está cansado, está com sono, está cochambrando, está doidão. Pensei em alguma coisa desse tipo. Várias menos que fosse alguma coisa. Menos que fosse alguma coisa. E aí a menina foi fazer ronda, batendo bastãozinho, batendo bastãozinho, uma área de logística onde guardava mais dinheiro, 30 mil carros. Uma área baixa, se você olhasse por cima, você via só os tetos dos carros assim. Eu lembro. E aí ela chegou num canto e aí o monitoramento passou o rádio para ela, frequência aberta. Fulano de tal, quem está aí com você? Porque não era autorizado a fazer ronda acompanhado, porque era vigilante feminina e porque você tinha um vigilante para cada posto. Se tivesse acompanhado, ou ela poderia estar em situação de risco ou rendida, procedimento de segurança padrão. Quem está aí com você? Ela, ninguém. Não, tem uma pessoa do seu lado. Aí, menina, a menina parece que criou raiz no chão, assim. Travou e ficou ali. Não, monitoramento. Tem ninguém que não... Olha aí que está do seu lado. Estica a mão para a direita. Ela esticava a mão assim, e nada. Você está doido. E eu estava lá em cima no morro, do lado do cemitério, montei na moto e vim vazado. Ela vai ser rendida. Ela está rendida. O cara está falando para ela falar que não tem ninguém. O monitoramento não pode falar nada. Tem isso também. Tem que ser racional. Então, quando eu cheguei de longe, eu vi ela parada. Ela congelou. Ela ficou em estado de choque. Porque ela sabia que ela não estava rendida. E ela também não estava vendo o que o monitoramento estava vendo. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá e falei assim, está tudo bem aí? Cadê o cara? Cadê o cara? Não, que cara? Você viu o cara também? Ela falou assim, não. Você não está rendida? Ela não. Então, monta na moto. Vamos embora. O barco está vindo. Vamos embora daqui. Ela montou na moto. A gente foi para a portaria. E aí, o monitoramento entrou em crise, cara. Acionou o plano de chamada. Começou a ligar para todo mundo. E ligar para gestor de contrato. Eu falei, não. Essa parada é séria. Se ele ligou para o cara, acordou duas horas da manhã. Acordou um gestor de contrato. Aí, foi eu e o supervisor lá do gerenciamento de risco no monitoramento. E vimos a imagem. Tinha uma pessoa do lado dela. E aí, a gente... Temos que achar essa pessoa. Temos que achar essa pessoa. Eu saí catando vigilantes de todos os pós. Peguei uns cinco vigilantes. Entramos em linha entre os carros. E o medo daquele trem pular na minha frente. Ou uma pessoa pular na minha frente. Eu pensei, é uma pessoa. Aí, olhamos ali dentro de 50 carros. Olhamos embaixo. E aí, quando a gente estava saindo. Tinha uma guarita alta, bem antiga. Aí, o cara do monitoramento falou. O supervisor, olha para a guarita. Ele entrou na guarita. Tinha uma porta que entrava assim. Subia para a guarita e eu venaria. Quando a gente olhou para o canto e olhou para a guarita, não vimos ninguém. Ninguém. Saímos correndo de novo. Acendemos a luz da guarita. Fomos progredindo ali na tática. Chegou lá. Ninguém. Eu falei, não. Vou aí em cima de novo. Quero ver. Do nada, Adilão. O trem levantou entre os carros assim. Saiu correndo. Saiu correndo. O que levantou? Um vulto preto. Um vulto. Um vulto preto. Na câmera apareceu também? Cara, uma Speed Dominion. Uma Speed Dominion daquela Mega Blaster Top das Galáxias com 300X. Pegou nas câmeras? Pegou na câmera. Caraca. Pegou na câmera e a gente não via. E aí a gente não via. Pegava só na câmera. Então, vai saber. O que é isso? É uma questão de espiritualidade? Que um equipamento pegou? É uma questão de falha técnica? Não é, não. Eu acredito que não seja. Essa imagem está ali nítida. Eu acredito que não seja. Eu só sei que o cliente autorizou trocar os bótons de lugar. Com medo do vigilante passar ali. O vigilante. Nem até o vigilante ia querer passar ali, né? Não tem como, cara. Aquele canto, tipo assim, não tem necessidade de ir naquele canto, porque aquele canto... Na verdade, essa ronda era mais para sugar o vigilante. Então, coisa que eu nunca concordei. Eu acho que o vigilante tem que estar em condições de uma pronta reação se acontecer, né? É, eles colocam esse bóton aí. Geralmente, quando o contrato é muito grande, quer ter certeza que o vigilante passou por lá. O cara da madrugada, está para sair da ansiosidade e tudo. Mas eu acredito nisso, cara. Acredito nisso e... Antes de falar qualquer coisa, eu quero dizer para você que a gente está usando o copo do boleta. Ó, o bola lá do TicaracaticaCast. Falo para você, copia o link desse vídeo aqui, ó. Joga lá no Instagram dele lá, manda no privado para eles divulgarem o nosso podcast aqui. Um abraço bola, um abraço carioca. É isso aí. Cara, eu acredito porque... Eu não acreditava. Eu era cético a isso. Tanto que, antes de falar sobre posto, eu estava lembrando aqui com a minha equipe aqui, quando eu era moleque, eu sempre fui criado na cidade. Aí eu mudei para Nova Almeida. Nova Almeida, por mais que seja aqui na Grande Vitória, é meio aquele aspecto de interior. E todos os meus amiguinhos, na época, que eu tinha 13 anos de idade, eles, todos para 13, eles tinham um passarinho, um coleirinho e tal. Aí eu gostei daquilo, ele falou, não, vamos lá na mata lá, vamos pegar um para você. Aí eu te dou um para você também, aí você fica com um. Eu falei, é mesmo, cara? Vamos lá. E foi um para a mata. Entrando na mata fechada. Na hora que a gente entrou na mata, eu tropecei na raiz de uma árvore e xinguei. Eu falei, desgraça. Os caras, não, cara, pelo amor de Deus, não xinga, não. Eu falei, por quê, rapaz? Porque senão o Curupira vai deixar nós presos aqui. Eu falei, Curupira, rapaz, ele é o saci, vai bater na gente. Eu falei, que saci, você está vendo muito sítio, pica para o amarelo, cara. Aí eu peguei e falei assim, cara, eles começaram a me contar as histórias dos pais deles. O que aconteceu quando eles iam lá, que quando ele entrava na mata, colocava um fumo na entrada. É, no interior já aconteceu coisa comigo também. Então, aí, essa foi a minha primeira experiência. Eu peguei e eles contaram e eu ria, rapaz, porque eu não acreditava. Eu ria. Eu falei, rapaz, saci é coisa do sítio de pica para o amarelo. Beleza. Aí chegou lá, nós botamos o passarinho com o alçapão, um tempão lá, não pegou nada. Aí eu estava querendo anoitecer, estava dando tardezinha. Eles vão embora daqui? Eu falei, vão embora. Não todo mundo embora. Aí nós fomos embora. E eles contaram para mim vários casos de acontecer com o pai deles. Você está doido. E aí, quando a gente estava no meio do caminho, o colega lembrou, o amiguinho lembrou, que esqueceu a faca do pai dele lá onde os alçapões estavam armados. E ele começou a chorar, não que eu tenho que voltar. Vou tomar um couro. Vai tomar um couro, meu pai vai me bater, meu pai vai me matar. Aí todo mundo voltou, porque pai é coisa séria que eu tomar lá no interior. Aí voltamos, achamos a faca dele. Nisso que a gente achou a faca dele, a gente começou a voltar. Nisso que a gente voltou, o passarinho, no mesmo caminho de novo, quase no mesmo lugar que ele tinha lembrado que tinha perdido a faca, o passarinho saiu da gaiola sozinho, do nada. Aí o outro começou a chorar que o passarinho era do irmão dele, ele era anilhado, era de competição. Nossa! E cercou tudo quanto é lado. Não conseguia pegar o passarinho. Ele falou, gente, vamos embora, senão vai anoitecer. O outro mais velho falou, né? Fomos embora. Na trilha, difícil pra caramba. Chegou lá na frente, lembrou que esqueceu a faca lá onde perdeu o passarinho. Nossa, não, não vou voltar não, não vou voltar, meu pai vai me matar. E a gente voltou e já estava escuro. A gente voltou e conseguiu pegar a faca. Resumindo, alguma coisa estava nos prendendo ali naquele lugar. Eu acredito que isso é totalmente possível. É sim. E eu não acreditava. E aí, quando eu estava na trilha, ninguém queria ser o último da trilha, nem o primeiro. Eu ia ficar toda hora um passando na frente do outro, né? Aí eles falaram que o saci, quando ele assoviava, quando ele assoviava perto é porque ele estava longe. Quando ele assoviava longe é porque ele estava perto. Rapaz, eu escutei um assovio. Um assovio. Aquilo me arrepiou tanto que parecia, na época eu tinha cabelo, parecia que alguém tinha pego meus cabelos assim, colocado os dois pés no meu ombro e puxado. Tipo, eu nunca senti aquilo na minha vida, não arrepio tão forte. Aí eu fiquei na minha, falei, não, eu estou com medo, isso é coisa da minha cabeça. Falei, nada não. E eu ficava toda hora passando para frente e andando para trás. Aí assoviou de novo e arrepiei todinho. Eu cheguei para o menino que estava na frente e falei, ô Bruno, você escutou o Bruno? Ele, escutei nada não, escutei nada não. Eu falei, cara, esse cara escutou, velho, ficou quieto. Aí assoviou de novo, falei, escutou o Bruno? Ele, escutei nada não, cara, escutei nada não. Aí assoviou de novo, escutou o Bruno? Ele, escutei nada não, só todo mundo correndo. Já estava de noite na mata. Rapaz, as trilhas que a gente passava, as pedras que a gente passou devagarzinho, a gente passou voado. Nem viu. Nem viu. Chegou lá fora, estava de dia. E lá na mata estava de noite. Acontece. Uma coisa muito... Então, essa foi a minha primeira experiência. Aí eu aprendi a entender que existe outro plano, outras coisas. São demônios, né, cara? São demônios. Aí eu fui trabalhar num posto que ele era mal-assombrado, ele tinha essa fama de ser mal-assombrado. Você tem ideia? Dois vigilantes pediram conta porque trabalhava nesse posto. Um, na época, ficou meio esclerosado. Ficou doido. Ficou meio esclerosado. Ele não estava normal. De tanto medo que ele tinha. Nesse posto. Eu trabalhava na portaria, eu só escutava assovio. Eu estava na portaria e, de repente, eu olhava lá fora, não tinha ninguém. Eu estava lá dentro. Eu olhava lá fora, não tinha ninguém. Outro dia, eu estava na portaria, eu e Fernando. Você lembra do Fernando, né? Lembro sim. Fernando Souza Rocha. Gente boa. Gente boa pra caramba. Falei, Fernando, aquele cara está fazendo dentro do carro ali, cara. Tinha um estacionamento de funcionário. Budo. E a norma dizia que o funcionário podia botar o carro ali, mas não podia ficar no carro. O funcionário tem que trabalhar, né? Ele olhou. Mas quem é esse cara? Eu falei, não sei, cara. Tem que ir lá falar pra ele sair de lá. Ele, vou lá, vou lá. Ele é todo operacional, né? Chegou lá. Não tinha ninguém dentro do carro. O carro estava trancado, com alarme. Ediland, nesse posto que eu falei do susto do inspetor, isso acontecia direto. De alguém entrar dentro do carro? Eu olhar pro carro. Por que aquele cara está dormindo dentro do carro? Que eram carros importados. Guardava, às vezes tinha 5 mil, às vezes tinha 10 mil, às vezes tinha 20 mil, 30 mil carros. Então, tinha um procedimento. Não podia entrar dentro do carro, não podia dormir dentro do carro. Passava de moto, olha o cara ali dentro do carro. Quando eu descia da moto, que ia lá, abria a porta, tinha ninguém dentro do carro. E os carros ficavam todos abertos, com a chave no painel. Então, cara, isso eu vi, cara. Eu vi com meus olhos. Ele viu. Duas pessoas viram a mesma coisa. Aí, quando ele chegou lá, ele me chamou. E cara, eu falei, não posso sair daqui. Vem cá, rapaz. Aí, cheguei lá. Fiz igual aquele cara do Instagram. Não tem ninguém aqui, cara. O carro trancado. Pô, aí eu falei, cara, fica até difícil de contar isso pros outros. Aí, chamei um encarregado lá do armazém. Não, nessa situação aí, você tem que guardar, porque você é taxado de doido, cara. Você tem que segurar as portas. Mas, a gente chamou o cara e contou pro cara o que aconteceu. O cara falou, ah, vocês estão vendo coisa demais. Mas, lá, até os funcionários sabiam que, lá, tinha uma situação, assim, de... Que não era normal. O Bochá, lá, tinha um intermediário, que era o ponto onde se encontrava os três pós. Tinha o P2, que era o rondante, o P1, que era atrás, e tinha o P3. Então, o rodante, ele rodava, né? Ele fazia as rendições, então, ele rodava ali o primeiro galpão, o P1, o de trás, e o P3 ficava aqui. Então, aqui, esse é o ponto onde se ficava mais próximo do outro. Geralmente, chamava no rádio, hein? Que é a senhora do intermediário. Aí, o supervisor chegava, cada um pro seu canto. Quando você chegava nesse intermediário... Então, você fazia o que a senhora? Fazia. Rapaz, você se arrepiava todinho, Bochá. Num intermediário? Num intermediário. Era incrível. Você chegava ali, ó, tá vendo? Eu me arrepio quando lembro. Você sentia uma coisa ruim, uma atmosfera pesada. Era algo sinistro. E nesse intermediário aí, várias coisas aconteceram. Inclusive, vários vigilantes tomaram tapa na cabeça. Já viu isso? Já vi. Vigilantes tomaram tapa na cabeça, cara. E não foi um, dois... Isso já aconteceu comigo na Roça, né? Na Roça? Na Roça. Como é que foi? Cara, eu tava no exército ainda, fui passar as férias. Ficava uns 30 dias no sítio, cara. Dava volta a cavalo. E nessa época... Pra quem existe o seu pai, né? É. Bebia. Ia passear e tal. E aí, eu não sabia o que que era quaresma. Não sabia o que que era isso, o que que era aquilo. Totalmente alienado espiritualmente falando. Hoje em dia é que a gente entende as coisas, né? E aí, eu ficando com a morena lá, fui pra casa dela. Umas 18 horas, foi a cavalo. Marrei o cavalo lá e tô lá com ela lá, conversando e tal. E aí, nisso, o pai dela chegou. Chegando. E aí, meu filho, você vai dormir aí hoje, né? Aí, eu... Não, tá tarde, mas eu vou embora. Eram as 11 e meia, por aí. Ele, não. Não vai embora não, moço. Esse cara, um excelente pedreiro. Ele tava fazendo um fogão a lenha lá em casa. Então, eu fui na frente pra casa dele, pra pegar a filha dele, né? E ele foi de bicicleta. E aí, ele chegou depois, tava lá namorando com a menina e tal. E aí... Ele sabe? Sabia, gente boa. Gostava de mim. Vai embora não, cara. Dorme aí, bota esteira pra você aqui do lado do meu fogão aqui. E aí, amanhã cedo, nós vamos embora. Cavalo não vai morrer, não. Uma noitezinha amarrado no pau aí, esses cavalos vadinhos. Eu... Tá bom. Mas eu vou embora. Porque eu sou brabo. Aí, rapaz... Cuidado com ele. A quaresma, você vê um lambisomem aí. Que lambisomem. Você vê um lambisomem aí. Ou um saci. Ele falou. Ou um saci. Você vai ver a bruxa. Eu virei pra ele e falei assim... Se eu ver o saci, eu dou carona pra ele. Misericórdia. Você chamou o saci, hein? Eu falei, se eu ver o saci, eu dou carona pra ele. Aqui é disposição. Aí, ele olhou pra mim e falou assim... Misericórdia. Aí, saiu pra... Foi lá pra dentro, se beijando. Saiu até de perto. Aí, eu fui despedir da menina. E montei no cavalo. E fui embora. Aí, era uma descida assim e uma curva. Depois da curva, uma reta. Umas mangueiras centenárias, assim. Os avós dela tinham plantado. E aí, quando chegou no pé da descida, assim. Aí, o cavalo pacou. Aí, o caraca, bicho. E agora? Empacou. Eu tentava ir, não ia, desci. Olhei pra ver se era algum bicho, né? Alguma cobra, alguma coisa. Quando eu olhei pro canto, assim. Uma cruz. Que o cara tinha descido de bicicleta. E batida. E acabou o freio. Era um ladeirão. Bateu a cabeça nessa mangueira e morreu. Aí, o costume antigo. Do pessoal católico. É botar uma cruz. Onde o pessoal morre. E lá tinha a cruz do cara lá. Falei, misericórdia. Já começou a ficar esquisito o negócio, né? Justamente na frente da cruz, o cavalo empacou. Caraca, velho. Desci, puxei ele e ele deu como se fosse um pulo. Na estrada. Deu um pulo. Montei no cavalo e chamei na carreira. Daqui a pouco, Adilão. Eu senti um cheiro muito forte. De quê? Cachimbo. Caraca. De fumaça de cachimbo. Curupira. É o saci, rapaz. Saci? Saci que tem cachimbo. O curupira, você dá fumo para ele. Não, o curupira tem o pé. Sim, mas quando você entra na mata, você não deixa o fumo lá para o curupira? Na verdade, os dois são para ceder, né? O saci... Boa. O saci e o curupira. E aí... Matou o Luca de rir ali, né? Só que um é fumante e o outro é um. E o saci é o fumante. E aí, rapaz, senti aquele cheiro de cachimbo. E aí eu assustei, bicho. Explica o que é PCD para quem não conhece. PCD, cara. São profissionais de diversas áreas aí que têm deficiências físicas, né? E que, inclusive, hoje as empresas têm cotas para atender. Portador de PCD. Cuidados especiais. Cuidados... Aí se sentiu cheio de cachimbo. E aí o cavalo, em vez de correr, começou a parar. Eu falei, agora lascou. Começou a parar, parar justamente debaixo dessas mangueiras escuras. E ele parou, bufando e sentou como se tivesse algo muito pesado na garupa dele. Eu falei, caraca. É a carona que eu prometi. Eu pulei, cara, do cavalo. Vamos, Muzifi. Corri, 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 corri. Daqui a pouco, penso que não, o cavalo passou por mim correndo voado. Vau! Ele foi sozinho? Ué! Ele tomou o cavalo. E aí passou vazado, disparado. Eu falei, e agora? Vou para trás. Chego lá na casa da morena. E falo que o saci tomou o meu cavalo. E eu estou com medo, eu vou dormir lá? Ou eu vou para frente e me desembolam? O que eu faço? Voltar fica feio, né? Fui para frente. A alma ficou atrás. Não, ou só para frente. Quando eu cheguei na porteira do meu sítio, eu vi o cavalo na porteira. Eu passei correndo e fui embora para frente. Rapaz, eu ia te falar, aquela porteira da entrada do seu sítio é sinistra, tá? Assim de chegar ali de madrugada, tá? Você está doido. Você entra ali, um caminho de árvores, né? Exatamente. Você está doido. Passei correndo e fui para a casa do cara que trabalhava com o meu pai. Bati lá, hein? Eu vou dormir aqui. O que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso e isso. O cara me viu crescer, né, bicho? E para ele eu falei a verdade. Isso eu não conto para ninguém, não, hein? E foi isso que aconteceu, cara. Pai, mas essas coisas acontecem mesmo. Cara, nesse posto que eu trabalhava, a gente, no final de semana, fazia 24 horas. Aí estava eu e um colega, eu não lembro se era o Fernando que estava comigo na... Acho que não era... Ou era o Kleber. A gente estava na portaria, batendo papo. De repente, vem o baiano. Pô, vocês são tensos, hein, cara? Pô, sacanagem, cara. Falei, o que foi, cara? Pô, qual de vocês subiu lá e me deu um tapa na cabeça lá? Eu falei, você está ficando doido? Não, me deram um tapa na cabeça ali agora. Falei, não, rapaz. A gente não saiu daqui, não. O cara tomou um tapa na cabeça. Ele não foi o primeiro, não. Teve vários. O cara que eu falei para você que ele ficou meio aloprado, ele tinha sido supervisor. E aí, o céu da supervisão foi lá para esse posto. Esse cara ficou tão neurótico de coisas que ele viu ali dentro. Tapa na cabeça que ele tomou. Porque ele não ficava sozinho. Aí, no final de semana, a gente fazia 24 horas. A gente tinha que ir tomar banho. 24 horas trabalhando. Tem que tomar banho. Aí, falou, segura que na Guaria estava de dia, né? Que nós vamos lá tomar banho. Ele, ó. Não deixe ficar de noite com ele sozinho aqui não. Que eu vou sair daqui. Vou abandonar esse posto aqui, hein. Aí, nisso que a gente estava indo. Um funcionário, que é antigão, chamou a gente para falar algum negócio que ele fez lá. Ele ficou conversando. Cara, aí eu estava de dia ainda. Umas 5 horas da tarde. Ele começou a gritar. Vai logo! Não me deixe aqui sozinho, não! Desesperado. Cara, o que ele tem? Não sei, cara. Mas é que ele quer ir no banheiro também. Aí, nós fomos, disfarçamos. Fomos lá, voltamos. Ele pediu conta. Teve um outro que tomou um tapa na cabeça. Não ficou um dia a mais. Ele tomou tapa na cabeça num dia. E, no outro dia, ele saiu. Oi, Dilan. Eu acredito, sim. Eu lembrei aqui. No exército, acontecia muita coisa estranha também. É. Mas tem muita sacanagem do exército. Não. Quase mataram o soldado lá, ué. Quase mataram. Tinha o Grêmio lá. Grêmio é onde o soldado se diverte. Mesim de Sinuca, Totó e tal. O nome do soldado lá. Grêmio e o soldado fulano de tal. Que esse soldado se matou dentro da companhia. Caraca. E aí, para homenagear esse soldado, botaram o nome do... Olha que homenagem bacana, né? E aquelas construções centenárias lá do exército. E aí, é... Contaram a história do cara. E aí, os recrutas foram tirar a guarda lá. Aí, botaram o mais medroso no pael. E fizeram um sotache com o nome do soldado. Aí, o antigão foi... Estava na guarda também. Sabia senha e contrasenha. Que tenha senha e contrasenha. Foi andando em direção ao soldado. O soldado viu. Faz alto. Identifique-se. Se abrigou no padrão e tal. Aí, ele falou. Soldado fulano de tal. Que era o cara que tinha morrido? Que era o cara que tinha morrido. Aí, ele não ligou muito o nome à pessoa, né? Soldado, mano, é sargento. Aí, o soldado. Lança a senha logo, guerreiro. Aí, ele. Lança a senha a você. Aí, ele foi e lançou a senha. Ele, contrasenha. Aí, o soldado lançou a contrasenha. Sinal de reconhecimento. Aí, lançou o sinal de reconhecimento. Aprecime-se. Chegou o soldado. Aí, o cara é. Sou lá da primeira companhia. O sargento não está se sentindo muito bem. E, eu vim fazer a ronda para ele. Meu nome é soldado fulano de tal. Se te perguntarem, tá? E, desceu. Caraca. E, eu vou continuar a ronda. Se é alteração, se é alteração. E, anotou. Aí, tinha um caminho. Que, em vez de você ir para a guarda. Você descia. Ou, ia para a guarda. E, passava escondido pela alameda. O soldado passou a escondido pela alameda. E, voltou para a companhia. Cara, chegou o cabo. Aí, chegou o sargento. Da primeira companhia para fazer a rendição. Aí, o soldado. Faz alto. Já abordou. Bolado. Identifique-se. Aí, o sargento. Sargento falando de tal. Primeira companhia. Ele faz alto aí. E, o sargento agora? Faz alto aí. Aí, o sargento. Tá ficando doido, soldado? Ele. Lança a senha. O sargento lançou a senha. Contra a senha. Aprecime-se. Aí, o sargento. A gente gasta de primeira companhia, né? Que não estava sabendo. Falei. O que foi? Ele tá ficando doido? Como é que você me aborda assim? Quer matar papai? Com fuzil na altura da minha cintura. Não. Você não estava passando mal? O que passando mal, rapaz? Eu tô fazendo a ronda lá na área 2. Eu tô aqui agora. Não me matrículo. Por quê? Não. O rondante já passou. O que rondante? Soldado falando de tal. Aí, o sargento. Soldado. Você tá de sacanagem? Ele. Não. Soldado falando de tal. Passou aqui. Você tá de sacanagem? Ele. Por quê? Porque esse soldado se matou. Guerreiro. Esse soldado se matou. Bicho. O soldado começou a tremer. Você tá doce. Não me deixe aqui mais não. Você poderia voltar. Não me deixe aqui mais não. Não me deixe aqui mais não. E aí, chamou o cabo da guarda. O cabo da guarda veio. O cabo da guarda também não sabia. A guarda só recruta. Ficou todo mundo com medo. Inclusive o cabo. O sargento. O sargento, todo mundo. Bicho, os caras aprontavam. Rapaz, tem muita história sinistra. Tem. Na escolta armada, galera que é da escolta armada aí. Principalmente quem for daqui do sudeste. Que que passa pelo Rio de Janeiro por dentro ali. Tem um tal da curva da noiva. É uma curva ali que é uma rotatória. E nessa rotatória o pessoal fala que veio uma noiva ali. Que ela morreu ali no dia do casamento dela. Que doideira, meu. Cara. Eu, graças a Deus, nunca vi nada. Que dia, de noite, qualquer hora? Cara, ali é terrível de passar qualquer hora. Aí, ó. Isso é um sinal. Meu Deus. Ali é terrível de passar qualquer hora, cara. E, cara. E era incrível. Toda vez que eu passava lá à noite, o parceiro estava dormindo. E você ia acordar o cara. O cara não acordava, não, cara. E ali era sinistro de passar. Tem uma descida. Que quem vem de lá. Cara, combina antes, cara. Não adianta, cara. Aquele sono ali não é normal. Uma coincidência, né? Alguma coisa assim. Não é. É algo sobrenatural. Tem uma descida. Que é um descidão. Lá embaixo tem uma curva depois da descida. E tem um cemitério assim, ó. Gigante. Escuraço. Só o farol do carro e do menino todo. De vez em quando alguém via. Dois meninos sentados ali de noite, de madrugada. Rapaz. Muito susto. Muito, muito susto. Foi um tenente que tomou lá no exército. Eu já era cabo. Estava na guarda-área 2. Comandante da guarda-área 2. Aí o sargento, o oficial de dia, Ligou. Boixá. Eu vou fazer o pernoite 19 horas. Manda o soldado 18 horas vir pegar o livro para você preencher. Que quando eu fizer o pernoite, já pego o livro e já trago. Preencher com os dados dos soldados, né? Falei. Eu peguei o mais capetado lá que estava bagunçando. Pô. Vai lá pegar o livro. Esse soldado era alterado para desgraçar. Ele rodou, foi nas companhias e ficou conversando, e ficou conversando, e ficou conversando, e ficou conversando, ficou conversando. Cara, esqueceu da hora. Quando ele olhou no relógio, estava na hora. E aí ele veio fumando, e aí lá na era 2, no campo do Bariri, no 38º BI, tinha um toco, que parecia um homem agachado. Ele veio fumando, e quando ele olhou para trás, o tenente vinha no encalço dele. E esse tenente era daqueles caras de geração saúde, que se visse o soldado fumando, mandava pagar 10, para incentivar a parar de fumar e tal. Ele foi, botou o cigarro no toco, nem se ligou, e vazou. Ele chegou, Cabo, caguei o pau aqui, eu estou te entregando o livro, se vira aí, o tenente está vindo aí. Daqui a pouco eu começo a ouvir o tenente gritar. Deita, 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 meti a mão na sirene. PDA, plano de defesa do aquartelamento, bora, força de reação, entramos em linha, fomos progredindo. Quando a gente passou pelo toco, o que foi? O cara aí, o cara aí, botou o toco. E esse, por que ele tinha medo? Era do lado dos cemitérios jesuítas, cara. Você passava ali, você sentia que tinha alguém te olhando, quando você passava sozinho. Quando você passava acompanhado, você distraía, criava coragem, fingia que nada estava acontecendo. Mas você sentia, sim, a presença de algumas coisas. É aquela mesma sensação que eu te falei, quando a gente passava no intermediário ali, arrepiava tudo. Cara, eu tive uma experiência ali, eu estava no P3. Você lembra do P3? Lembro, lá atrás. Isso. Na rua é o P4. Não, ali é o P4. P3? O P3 é aquele que você entra e vira à esquerda. Lá no Lonado. Isso, tinha uns Lonado ali. Eu trabalhava ali no P3, estava tirando um plantão ali. E ali você não podia sair, porque nos fundos não tinha muro ainda nessa época. E era um posto de gasolina. E era um negócio, pilastra de cimento, né? Muito vulnerável. Isso, ali quando você viu isso aí, foi antes disso. Ali era o muro, né? Não tinha muro. Eu tinha que ficar ali. Eu estou sentado ali na minha cadeira, com o meu Motorola, um e pouco da manhã, jogando o joguinho da cobrinha. De repente eu vi que estava vindo um cara. O cara vindo tranquilo, devagarzinho, na plataforma, né? Da plataforma, onde os caminhões encostavam. O cara está vindo, cara. Eu estou olhando e falei, quem é esse cara, velho? Na Doca. Isso. Só que eu estava lá na ponta. Imagina aquela, a plataforma todinha. Ele veio do lado da ponta, do comecinho, até onde eu estava. Eu falei, caraca, velho. O supervisor chegou e ninguém me avisou. Para você ficar padrão, botar o boné, né? Que às vezes você fica à vontade. Falei, cara, não é o supervisor. Por quê? Mesmo que era escuro, eu sabia quem era que estava vindo. Eu sabia, pela silhueta. Eu sabia quem era que estava vindo. Eu falei, cara, quem é esse cara, velho? Eu não conheço esse cara. Aí ele veio tranquilo, de cabeça abaixada. De repente, ele levantou a cabeça, olhou para mim e parou. Tipo assim, ele se assustou que ele estava me vendo, que eu estava olhando para ele. E entrou para dentro do galpão. Na hora, eu me arrepiei todinho. Você está doido, cara? Eu falei, esses caras estão querendo me secarnear. Aí eu falei, eu vou achando que é um cara. Cara, tirei o 38, canela seca. E fui, virei e apontei. Falei, eu vou matar a assombração agora. E apontei. Nisso que eu apontei para o galpão, não tinha ninguém. Galpão vazio. Aí eu chamei os caras no rádio lá. Eles foram lá. Aí começou cada um a contar o seu caso. Eu já vi isso aqui também, que não sei o quê. Eu falei, cara, impressionante. O cara estava aqui, velho. Aí os caras, você não dormiu não? Eu falei, não está doido. A cobrinha estava gigante, está ligado? Os caras, cara, não tem como os caras estão dormindo. É que é a evidência. A evidência é a cobrinha que eu estava jogando. A cobrinha estava gigante, cara. Está fechando a terra. Falei, caraca, velho. Não tinha ninguém. Aí eu falei, hein? Fica alguém no meu lugar lá, velho. Eles falaram, não, não vou não. Eu falei, pô. Então fica aqui comigo. Se eu não for, a gente vai ficar vulnerável, porque lá não tem muro, né? Aí eu pedi proteção a Deus e voltei para o meu poço, cara. Mas foi sem isso. Nesse mesmo lugar, estava eu, o vigilante Rony. Acho que não é da sua época, eu não conheci eu. Mas você pediu para sair desse poço por causa disso de lá? Não, não tinha medo. Eu também, eu pensava o seguinte. Se não for eu, vai ser alguém. Não, não tem... Ó. Entendeu? Ver é desagradável. Porém, eu sempre penso na família. Não vou perder meu emprego. Lógico. Cara, fazer mal para você, eles não conseguem fazer. Pode fazer, aparecer ali, te dar um susto ali e tal. Mas depois que você perde o medo, parece que não vem mais. Sim, você tem que pedir adeus aí, independente da religião. Se é desagradável para você ver, tem pessoas que não ligam. Não me incomodou. É, dependendo da religião. Mas só que eu particularmente não gosto, isso é minha opinião, eu peço adeus para que eu não veja. Entendeu? E eu nunca mais vi e olha que eu ando em cada croca por aí, entendeu? Bochai, eu vou te falar. Ali no P3, eu trabalhei ali. Aí estava eu e o vigilante Rony. Aí a gente viu uma nave, cara, assim. Os caras vão me chamar de maluco, velho. Dá moral. Três pontos. E elas faziam assim, ó. E via, subia e descia. Eu olhava para ele, olhava para mim e ele falou, cara, ainda bem que você está aqui, porque senão ninguém ia acreditar em nós. Até hoje eu vejo ele, eu lembro. Você lembra daquilo lá? Cara, eu lembro, cara. Você está doido? E aí, eu fui assistir uma série na Netflix, que se eu não me engano é Arquivo X, que fala sobre seres extraterrestres. Você comentou comigo, eu comecei a assistir, não dei continuidade, mas eu vi muita coisa que explica muita coisa. Cara, mostrou a mesma coisa que eu e o Rony vimos. Um negócio que voava sem lógica, sabe? Um voo muito doido. As luzes faziam assim. E naquela época não tinha drone, né, Ediland? Não tinha drone, não tinha nada. O que tinha, os caras botavam os feijos de luz que ficavam, quando tinha festa, mas aquilo era diferente. Os canhão de luz, né? Bochão, aquilo era diferente. Você via ele indo lá para as galáxias, depois ele voltava para perto e voava todo... Era muito louco. Que loucura, Ediland. Não tinha drone. Aquilo, rapaz, meu telefone era o Motorola da cobrinha. Não tinha nem máquina, nem filmava, né? Nada. E na Netflix eu vi, eles mostraram lá a mesma coisa que a gente viu. E aí, eu saí do P3, fui para o P4, que é um posto nos fundos, que você entra e eles te trancam lá. Você só sai lá 8 horas da manhã. Eu conheço esse posto. Lá, eu não via nada, eu não escutava nada e você não sentia aquela atmosfera pesada. Era outra coisa. Era outra coisa. E aí... Verdade mesmo. O posto agradável, tinha um banheiro, tudo tranquilo, um lugarzinho para guardar as coisas, para quem pede de manga... Exatamente. Para quem viu o que eu vi ali e presenciei e as experiências de pessoas que passaram ali, pessoas que pediram conta para não trabalhar ali mais, era para não querer ficar lá atrás. Mas eu fui, falei, cara, tranquilaço, eu não tinha medo. Por mais que tivesse alguma coisa. Mas lá, a atmosfera era outra. Lá nesse posto, tinha um vigilante que trabalhava com a gente, ele era irmão da igreja. Na época eu não ia na igreja. Ele pegou e dormiu lá. E nisso que ele dormiu, ele teve um sonho. Uma mulher falou com ele que o negócio dela não era com a gente. Ela falou que ela estava ali na velha. Ela estava ali para proteger a propriedade ali, que era do dono lá. Que a gente podia ficar despreocupado que o negócio dela não era com nós. Você está doido. Era para proteger lá. Ela mandou o meu. Mandou do além. E esse cara tomava tapa na cabeça direto, cara. Mas ele gostava de dormir e nem se cantava a cabeça. Mas você falou que ia contar um caso aí de um susto aí. Que caso é esse? Ah, porque eu tomei, né? É, você falou assim, tem um caso de um susto aí que eu vou contar. Cara, esse lance de passar e ver o cara dentro do carro. Ah, sim. Eu estou fazendo ronda e nunca era ninguém. Eu estou fazendo ronda e nunca era ninguém. Daqui a pouco, cara, eu passei e vi. Nunca era ninguém. Então, eu vou passar direto. Só que eu passei. Aí, a consciência pesou. Eu falei, não, eu vou voltar. Eu voltei. Nisso que eu voltei, o cara saiu de não é no carro. Meu irmão. A moto frialona. Fui para o chão. Caí. E levantei, já correndo no meio dos carros. E gritei, quem está aí? Quem está aí? O cara respondeu, sou eu. Quando ele respondeu, sou eu? Eu falei, agora lascou. Sou eu quem? Tu não responde? Ela não tem respondido. Sou eu, sou eu. Aí, ele falou, calma, Rondete. Sou eu, sou eu. Ele achou que eu tinha visto ele, né? Porque eu passei direto e depois eu voltei. Aí, ele foi progredindo, foi progredindo. Então, o cara, velho, fazendo leitura lá do código de barro dos carros, foi dar uma deitadinha lá dentro do carro, pra dar uma descansadinha. Eu falei, seu cão, não faz isso, cara. Caraca, tá dentro em vigilante armado ali. A gente passa direto aqui, acha que tem alguém dentro do carro. Do nada, eu passo aqui, acho que tem quando eu volto a você. E você é muito feio. Olha o que. Você me assustou. Ele, é, você estava bem com medo, né? Ele falou, lógico que eu estou com medo. A gente trabalha bolado aqui, olha o cemitério ali. Você está doido. E o caso do vigilante medroso, cara? Cara, esse vigilante era chato, velho. Eu tive que pedir pro supervisor da rota botar ele de dia. E ele pegou, quer ser, ó. E o posto dele era de frente pro muro do cemitério. O pessoal ia lá fazer os trabalhos deles, espirituais, e batia tambor lá, e acendia a vela, e fazia, e acontecia. Os emos iam fazer o rock. Tinha isso na época, né? Os emos dormiam no cemitério. Botava a caixinha de som em rock, dançando, fazendo mó bagunça. Bebia no cemitério, né? Ixi, rapaz. Eu usava droga e subia no muro. Eu ficava, cai pra lá, cai pra cá. Dando dor de cabeça. E ele morreu de medo dessas coisas. E ele, supervisor, QSO, supervisor, QSO, os caras começaram a zoar ele. E lá tem um telefone fixo, o telefone de celular, do plantão. Ele ligava pro telefone. Supervisor, QSO, pô, cara, passa o rádio. Às vezes você tá falando comigo aqui, alguém tá querendo ligar. Não, QSO. E eu percebi que ele tinha medo. O que que foi? Não, é porque eu vou ali botar minha marmita pra esquentar. Queria que você fosse comigo. Não, eu vou botar ali pra esquentar. Eu quero que o senhor veja que não tá mexendo. Falei, guerreiro, vamos conversar aqui nós dois. Só tá eu e você aqui. Você tem medo de trabalhar aqui? Supervisor, eu não entendo o negócio. Um cara antigão, você me bota de frente pra esse lugar. Alô, pro. Pô, que pelo amor de Deus, cara. Me tira daqui, rapaz. Eu tô quase dando um tiro pro alto aqui pra você me tirar, rapaz. Porque o vigilante desse posto dava tiro direto, cara. À noite via coisa e pá, atirava. Aí o cliente tira esse cara daqui. Vigilante, dedo solto, né. Aí tinha que fazer o correto da Polícia Federal. Não sei o quê. Bicho, eu tô quase dando um tiro pra você me tirar daqui. E que não sei o quê. Aí ele abriu o coração. Eu morro de medo. Eu fico muito seguro. É por isso que sentaram. Os caras tão me zoando. O pessoal tá ficando feio. Eu não tô conseguindo disfarçar. Rapaz, tinha um supervisor que trabalhava com a gente. Nela sua época, não. Ele era mestre pra tirar informações do vigilante. Por exemplo, se o vigilante é medroso e não queria contar, ele tinha uma técnica que ele usava. Uma vez ele chegou do posto... Esse cara é você. Não, sou eu não, cara. É você. É alguma coisa assim. O... Tinha um vigilante que ele era muito falador. Falador, falador, falador. Conversava muito, né. Conversava muito. E aí o supervisor chegou, viu que ele tava diferente. Ele tava triste. Falei, cara. O que você tem, cara? Não, nada não. Não, você tem alguma coisa, cara. Você não tá normal, não. O que que houve? Não, nada não. É o supervisor. Ô, velho. Deu falar pra você. O dia que minha mulher me botou chifre, me traiu com o meu melhor amigo, eu fiquei igual você tá. Ele. Você já passou por isso também? Então você não entende. Você passou por isso também? E começou a chorar. O supervisor, aonde que eu me arrumou um vigilante pra trabalhar agora? Rapaz, o cara conseguia arrancar essas informações. Ele percebeu, né. Acho que na mente dele a pessoa, pô, cara, acho que esse cara tomou um chifre, né. Eu falei com ele, cara, eu falei com ele. Aí eu parei assim, olhei pro cemitério. Aí ele olhou pra mim. Tipo assim, tá vendo alguma coisa? Né? Posso ir? Dá pra ir? Tá acontecendo. Você tá vendo alguma coisa? Supervisor, você tá vendo? Cara, você não sente medo de trabalhar aqui não, cara. Só tá eu e você aqui, fala a verdade. Pelo amor de Deus, pessoal. Eu pensei que você nunca fosse falar um negócio desse. Você fez igual a esse mesmo joguinho pra falar. Você jogou lá, deu a oportunidade de você falar. Eu acho que tava mais na cara, né, cara. Cara, eu vou falar pra você. Tem um vídeo que tá rolando aí, essa semana começou a rolar. De um vigilante que tava fazendo a ronda. E ele viu a menininha. E ele começou a alisar a cabeça da menina e falou. Não, fica tranquilo que a gente vai achar seus pais. Aí começou a chamar. Interagir. Básica AP. É, por exemplo, não. Tem uma criança aqui, ela tá perdida aqui, ó. Aí ele começou, calma, filho, calma. Acaricendo a menina e acalmando a menina. Aí o cara, guerreiro, você tá sozinho aí. Guerreiro. Não tem ninguém, não. Meu Deus. E ele já se assustou, assim. Se a gente achar esse vídeo, a gente vai colocar na edição. Mas, cara, essas coisas acontecem, cara. E acontecem muito. É, foi ao contrário do que aconteceu lá no exposto aí. O monitoramento viu, gravou. E eu vi pelo monitoramento. Hoje lá, assustador. E cara que vai olhar isso aqui e vai falar assim. Ah, isso não existe e tal. Eu sei, eu vou te entender, porque eu já fiz isso. Já falei que não existe e tudo mais. Mas quando você sente na pele, é diferente. Fica tranquilo, Guerreiro. A gente já passou dessa fase. É. A gente já tá mais maduro. E agora a gente respeita. Então, assim, vai chegar uma hora que você pode cair num posto aí. E ser surpreendido. E o que fazer? É porque você é um bandido, você sabe o que fazer, né? É, você tem que manter a calma, saber que o Espírito não pode fazer nada contra você. Hoje eu tava conversando aqui. Você tem que ter medo dos vivos, né? A gente tava conversando aqui, tem a passagem na Bíblia, que Eliseu tá com o seu ajudante ali. E ele falou que se abrir a visão espiritual, você vai ver um monte de coisas aqui que... Se abrir nossa visão espiritual aqui mesmo agora, aqui, a gente vai ver um monte de coisas que a gente vai se assustar. É. Tem coisa que a gente não vê, cara. Entendeu? Que essas coisas, elas não tem o poder pra nos fazer mal. Vou te contar uma situação. Eu era um cara muito sistemático. Sistemático não é o nome certo. Superticioso. Deus me libertou disso aí. Eu era supersticioso. Você falou de quaresma. Eu lembrei que era... Cara, todo sábado e domingo eu saía. Todo sábado e domingo eu saía. Sexta e sábado, quer dizer, domingo não. Sexta e sábado eu saía e voltava só de manhã. Aí, tava preparando pra sair, os meus colegas. Nisso que a gente tava saindo, passou um gato preto. Atravessou um gato preto na rua. E a superstição dos antigos diz que na quaresma, se um gato preto atravessou, você não pode cruzar onde ele atravessou. Senão alguma coisa ruim vai te acontecer. Aí eu falei, galera, tô voltando pra casa. Os caras, tá doido, rapaz? Você tá doido? Nós vamos sair. Não, tô voltando. Nunca tinha feito isso na minha vida. Não, rapaz, vambora. Não, tô indo embora. Consegui convencer e deixar em paz e fui embora. Todo arrumadinho, né? Todo arrumadinho. Esquema. Deixei os esquemas pra trás. Voltei pra casa. No outro dia, cara, um colega meu me acordando. De lá, de lá, de lá, de lá. De lá, de lá. E eu, o que que foi? Disse o programa. Ele, sabe quem morreu? Eu? Você tava querendo me matar, velho? Ele, cara, o Jaime morreu. Eu falei, sério? Faz isso não, cara. Que isso, cara. Morreu, o Jaime morreu. Cara, o Jaime era um cara que eu gostava muito dele e ele gostava muito de mim. Ele era pintor e eu ajudava ele, eu era o ajudante dele. Todo lugar que ele parava, que ele me via, a gente ficava conversando um tempão. Ele gostava de conversar comigo. E, às vezes, eu ficava até meio assim, sem jeito, porque eu queria sair pra conversar com outras pessoas e ele ficava me segurando. E aí, eu falei, caraca, velho, Jaime morreu. Aí, eu lembrei, falei, cara, Deus me deu um livramento agora. Porque, se eu estivesse lá, eu tinha morrido junto. Porque, certamente, eu estaria conversando com ele. Tinha um... Uma danceteria aqui, na época, muito tempo atrás. Foi nos anos 90. Era 95, 96. Mega Zoom? Não, era de bairro. Era forró de alemão. Era assim. Aí, ele foi comprar uma cerveja no balcão. Não, aqui no bairro. Aí, ele foi no balcão comprar cerveja. E, os caras vieram com duas pistolas e descarregaram nele. Que isso, cara? Não sabe o motivo, se ele mexeu com alguma mulher, o que foi. Mas, enfim, eu pensei, cara, se eu tivesse ido, eu tinha morrido. Mas, beleza. Esse não é o ponto da história que eu quero contar. Cara, a mente da gente, da cada uma na gente, que eu estava deitado na cama, fui dormir. Eu estava na cama. A cama do meu irmão não estava montada, a gente acabou de mudar. A cama do meu irmão estava no chão. E, aí, eu deitei na minha mente e veio assim. Cara, do jeito que o Jaime era sacando, ele vai vir aqui puxar meu pé. Minha mente deu isso, essa loucura, assim. Não é nada a ver, né? Mas, pensou, pensei. Aí, cara, eu peguei, eu senti um negócio no final da minha cama, me incomodando, e eu empurrava, o negócio não saía. Eu empurrava, o negócio não saía. Eu falei, acho que é a minha carteira. Empurrei, mas não saía. Aí, eu senti. Pegaram o meu calcanhar forte. Assim, ó. E puxar. Fapo. Bicho, nisso que puxou. Eu dou um pouco. Eu dei um pulo, fui na lâmpada, caiu em cima do meu irmão, olhei. Não tinha nada em cima da minha cama. Não tinha carteira. Não tinha nada. E o meu calcanhar doeno, que alguma coisa me puxou. Cara, depois daquilo, Boixá, eu fiquei mais de um ano sem conseguir dormir. Sem apagar a luz e ir dormir. Eu tinha que ficar, assistir a programação todinha na televisão e apagar assistindo televisão. Eu fiquei assombrado. Cara, são coisas que acontecem com a gente que fazem o nosso pensamento mudar. Eu morei um tempo fora, em outra cidade, para estudar. E nessa república, a gente aprontava muito, moleque. Mudei para a república no meio do ano letivo, assim. E eu vinha um pouco embora, porque eu morava mais longe, os caras moravam mais perto. E eu ficava para lavar a roupa, para transformar a namorada e tal. Sábado à noite, eu descia, lanchava com a namorada, voltava, ficava com ela e ia para a minha casa. Você era namorador, hein, velho? Eu era namorador. Eu era namorador. Eu já fui bom nisso. Dona Luísa está assistindo, não, né? Não. Ela sabe da minha história. E hoje ela é a dona da minha história. E aí, aconteciam coisas dentro de casa, a geladeira abria, os caras estragaram a borracha da minha geladeira. Botava a cadeira, a geladeira, a porta abria. E eu saía correndo dentro de casa, aquelas casas do interior que você abre a porta e você já está na rua. A facilidade era essa, né? Que você não tinha que abrir a porta, correr o quintal, abrir o portão, já correria para a rua, já ficava lá fora. Se alguém visse alguma coisa, está calor, vou ficar aqui um pouco fresca. Cara, e aí eu enquadrei o dono da casa, falei que eu sou o Jair. Esse cara era agiota, morava numa fazenda longe, mexia com as espiritualidades diferentes. E aí eu perguntei para ele, senhor Jair, ninguém nunca reclamou dessa casa, não? E ele começou a rir, como se eu tivesse contado a melhor piada do mundo para ele. Aí ele virou e falou assim, meu filho, eu nunca aluguei essa casa. Pode perguntar para quem você quiser aqui dessa rua. Vocês foram os primeiros a alugar essa casa. Depois que aquele casal morreu lá. Não, eu falei assim, mas você sempre teve essa casa? Eu tenho essa casa há mais de 20 anos. Mas que história é essa, senhor Jair? Ele, não, é verdade, é porque eu mexo com isso e isso, e eu sempre usei essa casa para eu entrar aí dentro e me reunir com algumas coisas. Misericórdia. Aí eu falei, sério mesmo, senhor Jair? Então, eu brinquei com ele. Então, você tem que me cobrar mais barato, porque ele mora mais inquilino aí. Aí, nessa noite que eu zoei, aconteceu coisas mais pesadas. E aí, a gente chamou um pastor lá, orou e tudo. Aí eu falei, senhor Jair, a gente vai chamar, ó, quem é católico vai chamar o padre. E quem é evangélico vai chamar o pastor. Você vê algum problema? Ou você quer a casa? Porque não dá para a gente morar, está conflitando interesses aí. Aí, não, não, pode fazer. Eu já, era um negócio que eu tinha prometido lá atrás, que eu tinha que fazer, que não sei o quê, que essa corrente já quebrou. Pode fazer. Cara, eu falei, fizemos, mas a primeira casa que liberou, né? Eu já morreu na casa, sim. Mas só para concluir, eu fiquei um ano assombrado, não conseguia dormir, até que conheci um irmão da igreja, contei para ele os casos. A gente estava falando de casos, não estava falando sobre isso. Mas eu falei para ele, cara, eu não durmo mais, cara. Eu durmo com sono me pegando. Ele falou, cara, toda vez que você for dormir, faça uma oração a Deus. Não importa a religião que você é, se você é católico, reza um Pai Nosso. Se você não é, converse com Deus. Mas antes de dormir, pede a proteção de Deus, converse com Deus. Aí eu falei, vou fazer. Depois disso que eu fiz, acabou. Deus me libertou de ser graças a Deus. Eu durmo tranquilo, nunca tive nenhum problema para dormir mais, desde essa época em diante. Desde quando eu era moleque isso aí, né? Mas eu morei numa casa, cara, que ela era mal assombrada. Uma casa mal assombrada. E eu era criança e falava para minha mãe e mãe, sua casa aqui é mal assombrada. Ela, para, menina, pai de besteira. O que você via? Cara, a gente escutava muito. Escutava, meu irmão viu. A gente, assim, eu não lembro de muita coisa. Mas eu lembro que toda vez que a gente ia dormir, tinha festa em cima da nossa casa. E a gente saía para fora, estava aquele barulho de nada, sabe? Barulho de nada. A laje vazia. Aí você entrava para dentro do copo e ficava... As pessoas conversando. Você está doido. Batendo o copo. As pessoas conversando, cara. E barulho de pé, não tem? Em cima de laje. Eu sei disso porque a gente saiu uma vez para ver. Eu sozinho jamais ia ver. Aí teve um dia que meu pai, ele não veio para casa, que ele foi assaltado. Minha mãe foi dormir com a gente no quarto. Eu falei, é mãe. Hoje a senhora vai ver. Se a senhora achar que a gente estava mentindo. Aí minha mãe entrou no quarto para dormir. Começou a festa nesse... Mas eu falei, está vendo, mãe? Está vendo? Cara, menina. Fica quieto. Vamos escutar. Os pessoal conversando. Aí nós saímos para fora. Saímos para fora. Ela soltou o cachorro. O cachorro foi lá em cima, né? Aí o cachorro foi em cima da cachorrinha que estava no cio e não foi. Aí a gente olhou. Nada. O varalzinho lá vazio. Nada. O ventinho da madrugada. Nada. Uma laje aberta. Uma laje aberta. Porque essa laje era só... Na época era madeirinha segurando os telhados em cima. Minha mãe botava roupa lá. A gente morava de aluguel. No outro dia minha mãe procurou casa para alugar. E a gente mudou. Tanto que nesse dia eu falei, não vou dormir no quarto, mãe. Hoje eu vou dormir na sala. Sete horas da noite. Eu amarrei uma camisa na cabeça e falei, eu quero dormir cedo. Me acordar já sei outro dia e sair daqui. Meu irmão, ele viu. A gente estava deitado. A minha cama era de um lado, a dele do outro. Entre a minha cama e ele tinha esse espaço. Aí ele pegou, escutou um barulho na cozinha. Dizendo, mãe. Ele falou, já vou. Traz água para mim. Aí, já vou. Aí chegou na porta. Uma mulher, como se fosse minha mãe. Com um copo na mão. Aí veio entrando entre eu e ele. E nisso que chegou perto, não era mais um copo. Era um gato preto. E ela passou acariciando o gato. E passou entre eu e ele. Eu falei, vaguinho, por que você não me acordou, cara? Ele. Eu fiquei com medo de eu botar o braço em você. Ela arrancava o braço fora. Criança, né? Rapaz, eu vou te falar um negócio. Tem vigilante que vai trabalhar de novo. Mas são coisas veríssimas. O intuito dessas conversas que a gente está tendo aqui não é para botar mais medo. Não, tem gente que vai rir. É justamente para mostrar que essas coisas acontecem, existem, mas existem também muita coisa que é da mente da pessoa, que você tem que saber distinguir o que é o que e ter o controle sobre o seu medo. Exatamente. A gente tem que ter o controle. Se o medo te controlar, seja em uma situação de uma reação, uma injusta agressão, uma intrusão de perímetro, ou uma ação contra a sua própria vida, se você travar por causa do medo, você não é ninguém, né, Gilan? Eu vou te falar uma coisa. Eu já venci o medo várias vezes. Voltar para o posto onde eu estava depois de ter visto o que eu vi, poucos voltariam. Mas eu sempre lembrei da família. Talvez eu não voltaria, não, mas para defender o meu emprego eu voltaria, sem dúvida. Eu sempre lembrei da família, cara. Falei, cara, minha família é muito melhor do que esse medo aqui. A minha família é muito mais importante do que esse medo. Eu já falei para você, não sei se você já falasse para você, eu tive síndrome do pânico, cara. E eu curei trabalhando, vencendo o medo. Como é que começou a minha síndrome do pânico? Eu fui assaltado na porta da minha casa e o cara levou o carro que era do meu pai. Levou o carro. Esse assalto, o cara botou a arma... Cara, ele estava vindo, dois caras estavam vindo. E eu pensei que ele era amigo da menina que morava embaixo. E na hora que ele veio para entrar no portão, eu falei, pô, esse cara é folgado, né? Já botei o peito e falei, qual é, meu amor? Falei. Porque se fosse amiguinho dela, eu ia falar, não é assim não, cara. Não ia chegar entrando, não. Aí, a minha intenção era essa. Aí eu cheguei, qual é, meu peixão? O que foi? Aí ele pegou, é um assalto. Botou 38. Eu falei, o quê? Aí o negão que estava atrás dele, sai, sai. É um assalto, porra. Passa a chave. Aí eu fui, passei a chave. Aí ele, a carteira. Cara, eu nunca ando com o dinheiro. Nesse dia, você tinha me pago um tablet que você comprou de mim. Não sei se você lembra. Eu não lembro. Peguei ele. Só o dinheiro. Falei, caramba, ladrão, gente boa, né? Na óbvia, você pô, tem que tirar os documentos e tudo. Ele deixou eu ficar com a minha carteira. Só o dinheiro. Falei, cara, eu sabia que eu estava com o dinheiro. E eu lembrei, quando eu saí do supermercado, tinha um cara em pé no estacionamento. Não é normal ter um cara em pé no estacionamento, parado. Esses caras já estavam me fitando desde o supermercado. Beleza. Administrei bem, peguei, entreguei para ele tudo certinho, levaram o carro e foi embora. Até aí, tudo bem. Só que chegou na... Um mês depois, um mês, exatamente um mês depois, eu estava em frente àquele supermercado de Serra Sede, que era cliente nosso, que eu atendia. E aí, cara, eu estava ali, tinha atendido o vigilante, parei, estava em frente à minha moto, num telefone. Parou uma moto com o cara, carregando o cara atrás. Ele parou, desceu, veio na minha direção. Eu peguei, fingi que não estava vendo, entrei para dentro do supermercado, parei do lado do vigilante. E ele pegou, passou, puto da vida que eu entrei, fui para o lado do vigilante, que ele ia me assaltar. Você estava no formizado? Estava, estava com o secretário, era supervisor. Estava no formizado ali, eu estava fazendo atendimento. Fiquei do lado do vigilante, ele passou, me fitou, foi lá no açougue, comprou um negocinho, voltou, pagou, voltou me fitando de novo. Aí, subiu em cima da moto, nisso que ele subiu em cima da moto, o piloto da moto olhou para trás e olhou para mim. Você já viu o piloto de moto olhar para trás? Nunca. Ele olhou para mim, falei, esse cara ia me roubar mesmo. Não estava, não era... Não era delírio. Não era delírio. Aí, Bochá, começou a me dar um medo. E eu lembrei que o médico tinha falado comigo, que falou, Dilan, que eu estava me dando falta de ar. Antes disso, pessoas que trabalham na sua área, que são supervisores, coordenadores, gerentes, policiais, tem um risco muito grande de adquirir síndrome do pane. Porque vocês, o tempo todo, vocês têm que sair da sua zona de conforto. O que é isso? Agora nós estamos na nossa zona de conforto aqui. Mas se aparece uma ocorrência, eu tenho que resolver. Eu saio da minha zona de conforto. A gente é inquietado a todo momento, né? Então, você, toda hora, você está saindo da sua zona de conforto. Se te der uma síndrome do pânico, você vai chegar um momento que você não quer resolver mais problema. Vai chegar um momento que... Não é nem zona de conforto, é uma zona de estresse. De estresse. É, você sai da zona de conforto. Você entra na zona de estresse com frequência, né? Com frequência. E isso aí era demais. Eu tinha vários buracos na barba, assim, ó. Porque eu não tinha barba, né? Mas eu via que estavam os buracos. Aí ele falou, vai chegar uma hora, se você te der isso, que a gente já vai começar a tratar, que se uma mulher na padaria te der o troco errado, você vai pegar a si mesmo, vai nem querer discutir. Você não vai querer discutir mais com ninguém. Nossa. Então, juntou o fato da gente ter um dia muito estressante, no trabalho. Mas eu ter sido assaltado praticamente duas vezes, me deu o sentido do pânico. E aí eu tinha que ir em Serra Dourada, eu tinha que ir em Ferrosa, eu tinha que ir em Serra Sede, onde o cara tentou me assaltar. Eu tinha que ir em lugares perigosíssimos. Transitar de um lugar para o outro, passar por bairros perigosos. Eu tinha que resolver problemas. E, assim, exposto ao risco, né? Porque de moto, uniformizado, de segurança, ostensivo. Entrava nesses vair com radinha aqui, lembra que radinha que carregava aqui? Taco Berry? E aí, na minha mente foi o seguinte, a minha família é mais importante do que o meu medo. E eu comecei a encarar o medo. Porque eu poderia ter me encostado, eu poderia ter até me pedido o conto, que muita gente faz isso. E você viu que um policial hoje se matou? Que é o estresse, cara. Lamentavelmente. Então, assim, tem muitos policiais, que eles tiram a sua vida, porque muitos não sabem o que vão fazer. Na verdade, ele quer parar, ele quer cessar o sofrimento. Cessar o sofrimento. Talvez... Isso é muito sério. Tem gente que não entende, porque, às vezes, o cara, cessar o sofrimento dele pode ser gerar um outro sofrimento. E ele vai, acaba optando de fazer a coisa que não... Exatamente. Mas, assim, eu não me aprofundei a esse fato, mas eu lembrei que muitos policiais fazem isso. E eu lembrei do médico. E você sabe como é que me curou? Trabalhando. Encarando o medo. Indo para cima. Falei, cara, eu vou ter que passar por cima disso. E depois disso, Bochá, hoje, eu paro no sinal de trânsito, eu tenho que me policiar para me ficar olhando, porque eu não olho. Tranquilo. Passou. Mas tem gente que se entrega ao medo e o medo domina. Sim, é verdade. Aí, ferrou. Aí, lascou. Então, você não deve deixar o medo te dominar. Seja na parte espiritual da coisa, do posto mal-assombrado, ou eu numa situação de risco. Bochá, suas considerações finais. Vigilante, não tenha medo. Fique tranquilo. Olha para lá, Bochá. Fique tranquilo. Se acostume. Não tenha medo. Controle o seu medo. Vai passar. Fique tranquilo. É isso aí, rapaziada. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Para você que assistiu até agora no final, eu vou deixar uma promoção aqui, incrível, aqui na descrição do vídeo. Beleza? Só para você que assistiu até o final. Se inscreva no nosso canal, pegue o link desse vídeo aqui, compartilhe nas redes sociais, para incentivar a gente a estar se reunindo aqui, continuar com esse projeto, que é o nosso podcast, feito para você, profissional de segurança. Nós vamos ficando por aqui. A você deixando o nosso forte abraço. Fui. Até a próxima. Olha aí, onde isso? Olha ela ali. Já é a segunda vez essa semana. Eu tive que filmar para mostrar. Ninguém acredita em mim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.